Vou falar um pouquinho sobre a publicidade, então, como agente de mudança. Vou me apresentar primeiro. Não botei aqui também para vocês poderem me ver, que vocês já estão me vendo com mais de 10 metros de cabelo do que eu estou nessa foto aí por causa da pandemia. Mas mais para dizer que eu sou diretora criativa e ali já começa com uma coisa meio esquisita, que é uma mulher como diretora de criação. E também que eu não respondo meus e-mails, acho que você pode ver que tem 4.500 e-mails não respondidos. Deve ter um do TEDx lá também. Mas acho que o principal ponto aqui é, já é uma inovação eu estar aqui nesse palco falando com vocês, porque quando eu entrei, 17 anos atrás, não existia diretora de criação mulher nas agências. Então, eu não tinha ninguém com quem me espelhar. Então, acho que a partir daí eu já começo a trazer um pouco o ponto que eu quero trazer aqui ao longo da apresentação. Acho que os filmes, as séries e todo o audiovisual trouxe muito esse estereótipo para todo mundo do que é um publicitário. E tem vários tipos de publicitários, como, por exemplo, aqui, Don Draper, o cara magnânimo, maravilhoso, super criativo, poderosíssimo. A gente tem aqui o criativo que tem as ideias mais doidas, mais malucas, é aquele quase inconsequente. A gente tem um pouco essa visão do criativo. Aqui o criativo, o salvador da pátria, em selfie, que precisa ajudar a moça a retomar sua autoimagem. Então, ele chega lá e ele salva a situação. A gente tem o publicitário aqui, que é capaz quase de vender a alma, em Obrigado por Fumar. Então, aquela pessoa que é capaz de tudo, o publicitário, quase sem escrúpulos. A gente tem aqui o publicitário que sabe o que todo mundo precisa. Até se ele precisa saber o que uma mulher precisa para uma campanha, não tem problema. É só ele cair em uma banheira, tomar um choque, que ele já vai saber tudo o que as mulheres gostam. Não tem problema. Bom, o publicitário era aquele que entregava o que ele queria e gerava o desejo nas pessoas. Foi nesse momento que eu estava na publicidade. E aí eu olhei tudo isso e falei, meu Deus do céu, por que eu não fiz biologia? Porque se eu tivesse feito biologia, eu podia realmente fazer alguma coisa pelo mundo. Porque eu estou aqui gerando desejo nas pessoas, fazendo as pessoas comprarem coisas que não necessariamente elas precisam. Então, eu podia estar salvando araras azuis, eu podia estar fazendo alguma coisa pelo mundo. Então, me bateu muito essa ansiedade de o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de legado para a sociedade. Então, foi aí que eu parei para pensar que a publicidade, como você fala para muita gente, você pode sim ser agente de mudança. Você tem o poder de transmitir uma mensagem que faça sentido para as pessoas, que não seja só o consumo. E aí que a gente chega nesse ponto de inovação. Porque, na verdade, inovação nada mais é do que você pensar e você fazer diferente. Você olhar as coisas por outro ângulo. A inovação pode estar em um monte de coisa. A inovação pode estar na arte. Então, aqui eu trago para vocês, não sei se vocês lembram desse episódio aqui, que aconteceu na nossa cidade, que o nosso prefeito resolveu, basicamente, apagar e instaurar uma guerra com os grafiteiros. Então, eles apagaram todos os muros, todos os grafites. A arte foi tirada da cidade. E aqui a gente fez um projeto, na IKQA, que é onde eu trabalho hoje em dia, que trazia de volta essa arte. Então, ela trazia de volta a arte para as ruas, mas ela tinha uma coisinha a mais. Não era só trazer a arte para as ruas e enfrentar ali um pouco o sistema que a gente tinha ali naquele momento. mas era trazer essa arte para as ruas com algo mais. Então, a gente tinha um atrativo para que as pessoas fossem lá apreciar essa arte de novo. Então, por que não trazer para esses grafites que já estavam lá antes os mesmos grafites, só que agora com os tênis, que, quando você ia lá apreciar a arte, você podia comprar aqueles tênis, eles eram desbloqueados para você por geolocalização. Então, você chegava lá e você podia comprar aquele modelo na hora, se você estivesse apreciando aquela arte. Então, a inovação pode sim estar na arte. Então, a gente pode, através da arte, trazer aqui um outro olhar para tudo que a gente tem. E esses tênis foram vendidos em pouquíssimos minutos. Foi um grande case da Nike aqui. E foi muito legal, porque foi uma inovação de e-commerce, um jeito de você trazer ali a novidade dos tênis, mas trazendo também um ponto de vista de que a arte é importante para a cidade. Então, aqui a gente poderia só, basicamente, lançar um tênis e falar compre um tênis, amortecedores maravilhosos. Olha só, amortecedores não, porque não é um carro. Amortecimento, aquela. Mas, não, a gente resolveu trazer aqui algo a mais, falar e trazer aqui algo positivo para a cidade. Então, já era uma mudança interessante. A inovação pode estar também no discurso. Então, quando a gente recebeu, por exemplo, esse briefing para lançar o Nego Bala, toda a parte artística ali do disco dele, a gente poderia também botar lá e falar Nego Bala, novo disco, faço download, alguma coisa super literal. Mas, aqui, ele tinha toda uma história para contar. É um artista que tinha um passado incrível. O nome do disco é Da Boca do Lixo. Ele foi nascido e criado na Cracolândia. É uma pessoa que, aos 11 anos, estava preso e que escreveu uma música que se chama Sonho. Então, para lançar essa música Sonho, a gente quis contar a história dele, que poderia ser, basicamente, só uma publicidade, mas a gente resolveu fazer um curta-metragem de nove minutos, onde você consegue ver toda a história dele. E ele tem uma parte desse curta que ele fala para ele mesmo, aos 11 anos, tudo o que ele queria ter dito, o que ele queria ter ouvido quando ele tinha a cidade e ele estava preso. Então, ele se emociona de verdade. E, assim, se esse clipe salvar duas pessoas, duas pessoas que estão em situação de risco, que estão em situação de rua, que mostrem perspectivas novas para as pessoas, a gente já fez ali uma missão muito grande. Então, acho que é a publicidade com esse olhar de que não é só vender, não é só você fazer o download, não é só você transformar um artista em um artista legal e grande, mas trazer um recado para a sociedade, você conseguir mudar de alguma forma alguma coisa. Eu trago aqui também a inovação na acessibilidade. Então, esse case aqui também, ele acabou de sair, tem pouco tempo. Foi feito com a Austrália. e ele é sobre conseguir trazer uma nova perspectiva para pessoas com deficiência visual acompanharem jogos e esportes e tênis, nesse caso aqui. Mas é uma tecnologia que se abre e abre novas possibilidades para quem tem deficiência visual acompanhar esses jogos. Como é que funciona? A gente conseguiu captar aqui o movimento da bola e a gente transformou o movimento em áudio. Então, tudo que essa bola fazia, se ela cruzava o campo, se ela batia, se ela era rebatida e ela caía na primeira metade, na segunda parte, o som era diferente. E aí você conseguia perceber essas nuances. E é isso, quando você ligava no Google Home, junto com o que você estava assistindo, criava todo esse ambiente de que você estava lá dentro, você conseguia escutar onde a bola estava. E isso é muito legal, porque aqui a gente tem a Nala, por exemplo, que é uma menina fã, super fã de tênis, e pedia para o pai ficar do lado, falando, onde é que está a bola? O que está acontecendo? Porque ela tem 40% de visão de um olho só. E ela não conseguia seguir. Então, se a gente conseguir ajudar a vida da Nala, já valeu, já é muito legal. É claro, é uma inovação, a gente pode fazer muitas coisas com isso, mas se a gente conseguiu ajudar a Nala, a gente já ganhou o dia. A inovação pode estar também nas perspectivas, como que a gente olha para as coisas. Se a gente já muda o olhar, já vira outra coisa. Então, aqui nesse case, que se chama RG Black, na verdade, ele é um movimento muito importante, que é um movimento audiovisual aqui. e o objetivo dele é valorizar, então, a beleza da pele negra. A gente começou a pesquisar de todas as campanhas que saíam. A pele negra, ela não era bem retratada, ela não era bem filmada, ela não era bem fotografada, e a gente começou a ir atrás disso, e a gente falou, mas por que será que isso acontece? Isso acontece por causa da Shirley. Eu não sei se vocês conhecem a Shirley, mas a culpa é da Shirley. precisamos falar sobre Shirley. Na verdade, não é Shirley, são Shirley's, porque era um batalhão de Shirley. A Shirley, ela foi o primeiro cartão fotográfico que era a base de tudo. Quando você revelava uma foto, a Shirley era a base que representava o que era uma revelação normal, o que era um padrão. Então, a Shirley se tornou o padrão. E todo o material fotográfico que foi surgindo, e as filmadoras na época, e tudo mais, se basearam na Shirley. Ou seja, fez com que todo o material audiovisual que a gente produz e que a gente capta não consegue retratar fielmente a pele negra, não consegue captar e não consegue entender a pele negra como uma pele, ela entende como sombra. Isso é uma coisa muito grave, isso é basicamente a gente assumir que a nossa fotografia, o nosso audiovisual, tem viés racista. Tem. E isso é uma coisa que a gente precisa levantar e a gente precisa mudar. Por isso que a gente trouxe a nossa nova Shirley. Então, o que a gente fez? A gente recriou todos os cartões que existiam na época com as novas Shirley, para a gente conseguir equilibrar e entender esses tons como os tons corretos, levando em consideração colorimetria, levando em consideração subtom, levando em consideração luz, reflexo, sombra. Então, a gente fez isso como denúncia e a ideia é que esse projeto continue evoluindo, porque se a gente tem todo esse material com esse viés racista que é gerado por inúmeros aparelhos, ou a gente muda os aparelhos, ou a gente tenta contorná-los um pouco com técnicas, que é o que a gente traz para o site, que é esse primeiro passo, essa sementinha que a gente plantou. Senão, a gente vai começar a disseminar mais e mais conteúdos que não são corretos, que não retratam fielmente a pele, que as inteligências artificiais vão beber dessas fontes e vão começar a reproduzir coisas terríveis, já estão sendo feitas. Então, é um primeiro passo para a gente conseguir mudar muita coisa. Então, as Shirley são outras agora, temos novas Shirley's. Então, esse projeto foi um pouco sobre isso. A inovação pode estar no ativismo também. Então, aqui a gente traz um... Eu trago um projeto também que se chama Código da Consciência, que basicamente é um projeto sobre lutar um pouco contra o nosso desmatamento, pessoas que invadem áreas preservadas, que não poderiam. e a gente ficou pensando nossa, como é que a gente pode lutar contra isso? Se a gente tenta conscientizar os homens, o ser humano, a gente não consegue muitas vezes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos parar as máquinas, se a gente não consegue parar as pessoas. Então, a gente criou um dispositivo, que é um chip aqui, um software, que basicamente ele tem nele 4G, GPS e armazenamento de dados. E esse dispositivo, ele pode ser colocado, então, nos hardwares das máquinas, ele já é plenamente adaptável, as máquinas, elas aceitam esse software. Então, qualquer máquina que trabalha nesse perímetro, se você tiver esse software, ela desliga automaticamente se você entra numa área que é preservada. Então, a máquina para. Então, se as empresas são conscientes, elas deveriam abraçar isso. é um open source que a gente fez, é aberto para qualquer empresa, qualquer empresa que queira usar nas suas máquinas. E a gente está pleiteando isso um pouco, porque é isso, é uma outra forma de olhar para o ativismo. Ou a gente olha para as pessoas e tenta fazer isso, ou a gente olha para as máquinas e tenta parar elas. Esse é um pouco do nosso chip com o nosso código. E aí, então, fazendo um pouco esse ponto, quando a gente fala de inovação, basicamente, esses projetos só foram possíveis porque a gente trabalhou em colaboração com vivências diferentes, com olhares diferentes, com pessoas vindas de realidades diferentes. E é um pouco isso que eu quero falar. Quando eu trago esse começo do que é o publicitário, o que é esse estereótipo, muitas vezes eu não me reconhecia quando eu comecei. Eu era a única mulher da sala. Hoje, graças a Deus, eu não sou a única mulher da reunião, mas quanto mais pessoas diversas a gente tiver e trabalhos que respeitem a diversidade e que tragam esse olhar, como o Diego estava falando, com todo esse cuidado, eu acho que a gente começa a ter coisas mais interessantes. A gente começa a ter produtos publicitários que olhem por perspectivas que as pessoas não olhavam antigamente. Então, é um pouco isso que a gente acredita, até porque inovação sugere uma ação. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar. Se o que está acontecendo não está legal, a gente precisa olhar para dentro da nossa área também e também inovar dentro da nossa área. E isso passa muito pelas pessoas. Por isso que a gente criou o projeto de soma lá dentro da EQQA, que é esse estúdio criativo e de inovação que eu trabalho, que é basicamente para a gente conseguir acabar com esse funil na publicidade. Esse funil ainda existe. É claro que a gente está tentando combater isso todos os dias, mas ele ainda existe. Ainda temos 58% da população de pessoas negras e povos originários, mas na publicidade eles representam ainda só 16% e em cargos de liderança menos de 1%, ou seja, a realidade ainda não é boa. E aí, com esse projeto, a gente quer conseguir acelerar essa mudança. Então, a gente trouxe para dentro da EQQA esse pensamento de que não vamos esperar essa indústria mudar. A gente vai atuar e a gente vai fazer a mudança. Então, ano passado, a gente conseguiu formar 250 alunos periféricos e, nesse ano, a gente conseguiu formar mil pessoas. A gente ampliou muito. Foi um esforço de toda a agência, de todas as áreas. não é só criação, porque a gente quer realmente acelerar e trazer essas pessoas para dentro da EQQA e das outras empresas. Porque essas mil pessoas, a gente, depois de formá-las, a gente mostra elas para o mercado também, para que elas possam ser contratadas por empresas, por agências. Então, é um trabalho muito legal, porque, depois de tudo isso, eu comecei desacreditada, querendo abraçar a Arara Azul, falando, meu Deus do céu, por que eu escolhi isso, o que meu filho, filho Bento, vai achar disso. E, hoje, eu acredito que a publicidade pode, sim, ser agente de mudança, mas só se a gente mudar a publicidade. Então, é um pouco isso que eu queria trazer. Obrigada, gente. Obrigada.